O teu filho, os teus projetos, o teu ministério, a tua família, em tudo a qual aquilo os caras têm preparado, Deus. Desta forma, Deus, capacita ele, fala conosco através da vida dele. E a tua igreja está aqui, que é ouvir a tua voz, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos. O Pai, Senhor. Pode ser a todos. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade, lisonjeada, pelo convite, pela lembrança. Faz tempo que eu desisti de ser pregador. Eu já lembro. Faz tempo. E aí, quando alguém convida a ser pregando, eu não... Estamos ali na... Caminhando em Ferraz e Vasconcelos, não é fácil. Os dias estão cada vez mais complicados e a gente entende... Entende tudo isso e aceita, porque não tem como mudar, né? Não tem como mudar. Existem dois tipos de profecia, né? Uma profecia de ordem moral, ela pode ou não se cumprir, depende de quem recebe. Como o profeta vai até o palácio e fala para o rei, ó, você vai morrer. E nós falamos, você vai andando para o rei, se arrepende, aí Deus acrescenta mais 15. Então, esse tipo de profecia é uma profecia de ordem moral. Ela pode ou não acontecer. Por exemplo, se alguém aqui tem uma surra que acabou de orar pelos adolescentes, se eles vão se esforçar, se eles buscarem o aperfeiçoamento, nunca serão em religiosos. Não basta a oração, não. É necessário que também. Que a pessoa que receba a oração, a separação, a oração, se esforce, exclui, etc. Agora, existe um tipo de profecia que vai acontecer. Eu queria, eu queria, não 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 queria. Porque a profecia é apocalíptica. E essa vai acontecer. Há uma equipe, a gente coloca nesses experimentos. Ela fala filme apocalíptico, geralmente é um filme de destruição. É apocalipse, não é destruição. A palavra apocalipse significa revelação. Então, hoje é dia de apocalipse, é dia de revelação. Então, se preparem para o apocalipse, ou seja, barrar a revelação. E essa revelação é muito pessoal. Na igreja acontece também de forma coletiva, mas há um número considerado aqui de pessoas que cada um de nós recebemos e pegamos junto. A mesma coisa sendo dita para todos, porém, cada um tem de um jeito. Então, como que eu me dou com isso? Como que eu me dou com isso? O Espírito está falando o tempo todo. E, às vezes, eu não tenho entendimento. Você tem que entender. É possível isso? Lógico que é. Vocês acham mesmo que Isaías entendeu tudo que ele escreveu no livro de Isaías? E, às vezes, não é óbvio, por que não? Ah, lógico que ele sabia. Lógico que não. Lógico que não. Mas, para Isaías, tudo o que aconteceu foi ali, no seu tempo. Então, é uma coisa que eu postei do pastor, eu sempre me surpreendo, positivamente falando, porque é muito, muito esclarecido, muito esclarecido. E, a gente precisa mudar a nossa natureza. Se não mudar a natureza, nós vamos ser crentes performáticos, né? Só na base da performance, né? Tem até um livro que foi escrito no começo do século XX, por um francês, chamado O Irre de Morde. Não é livro, não é livro. É um livro, sem controlar, chama Sociedade do Espetáculo. Se ele tivesse vivo hoje, pastor, ele ia falar, olha, bem que eu falei, era teu nome, que estava em Deus, e escreveu um livro chamado Sociedade do Espetáculo. E se ele tivesse vivo hoje, ele falava, não, eu não sou crente, eu posso dizer, o que está acontecendo hoje é uma sociedade da espetacularização de tudo, inclusive da fé. Inclusive da fé, sem nenhuma crítica, cada um faz o que quer, recebe o que quer. Há mãos com as vidas em Filipenses, capítulo 2, e quando eu falo isso, cada um faz o que quer, pastor, eu sou mal interpretado também, né? Cada um faz o que quer, irmãos, nós somos livres para escolher, né, como professor de língua portuguesa, eu falo assim, as palavras estão aí, tudo em Deus. E aqui, aqui, com as consequências. Vamos falar um pouco sobre, sobre essa coisa da vida cristã, eu prometo que serei breve, tá bom? Não tomo muito tempo, não. Nem sei o que tomar tempo. Vida cristã em profundidade e feliz, né, que a Assembleia de Deus brasileira é uma igreja diferenciada, até o nosso pastor, o pastor José Faustino, não nos cobra, né? Ele não cobra número de batizados por ano, ele não cobra entradas mensais, né? A gente sabe que isso acontece por aí, né? Então, nesse sentido, a Assembleia de Deus brasileira é uma igreja diferenciada, né? Prima pela administração da palavra de Deus. Bíblica, o que que é isso? O texto bíblico, o sinal que é precário. Isso é possível, é possível. Existe a pouco, cerca de 5% de abaliente contradição, e a gente consegue resolver isso depois de algumas leituras, não é mais que a irmã dele está matando, irmão. A irmã dele está matando, irmão. Vamos ler aí, capítulo 2, senão eu fico falando demais. Capítulo 2 de Filipenses, verso 1, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, exortação, meus irmãos, não é bronca, tá? Exortar significa redirecionar, significa colocar no caminho correto. É muito comum a gente errar o caminho, é muito comum, é comum demais. Os doze, os doze, os doze apóstolos, eles tinham uma tendência muito grande a errar o caminho. Mesmo quando Cristo morreu. Quando Jesus morre, vocês devem ter livros. Principalmente o capítulo 24 de Lucas, é muito esclarecedor, muito esclarecedor. Jesus aparece, né? Eu tinha falado várias vezes que a ressuscidade, eles não acreditaram. Não é possível, Jesus falou, eu não sou fantasma, sou eu mesmo, estou com salão, amigo. Certo, etc, etc. Então é muito comum, mesmo os doze. Eu ouço dizer, pastor Luciano, que Pedro só se converteu de verdade na casa do Cordelho. Antes disso, ele era um homem mensuado, um grande crente, mas não era tão convertido assim. Porque lá, quando ele vê a visão, tem uma visão, certo? Do lençol, com um monte de comida, inclusive comidas proibidas ao finalismo. Ele tem coragem, olha como é bom ter relacionamento com Deus. Deus, ele respeita a nossa limitação mental, nossa limitação espiritual, nossos limites, sejam eles mais fortes. Ele fala assim, eu não como uma coisa imunda. Aí, Deus fala, como que pode ser limundo, Pedro? Olha a paciência. Qualquer um de nós, né? Ah, quem mora que sou eu? Aí Deus fala assim, como em quem mora, se sou eu que estou te dando? Entendeu? É ali, nesse exato momento, que Deus se converte de fato. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter como um... Não, você está maluco, eu sou um crente há 20 anos. Também sou. Me converti em nós sempre, tem 8, mas olha, e a hora que eu vejo coisas, eu falo, nossa, acabei de me converter. Só estava fazendo tudo errado, tudo errado. Então, assim, existe alguma exortação, ou seja, redirecionamento em Cristo, alguma consolação de amor. Consolação de amor, né? Consolação de amor, quando eu ouço aquelas coisinhas lá, né? Agora, como é que é que eu tenho que... Ele fala dos meninos que ficaram antes, sabe? Não sei bem. Ele fala assim, agora é a minha vez de humilhar. Não é assim que eu falo? Agora é a minha vez. Quer dizer que tem a vez do que te humilhar o outro? E quanto é essa vez? Tem um... Houve alguma confusão com a gente grande, né? Mas, enfim, tem um cantor secular chamado Bob Dylan. Fantástico. Eu sou professor de um, dois literaturas, então eu uso as músicas de Bob Dylan em sala de aula. Reuniram o pastor todas as letras dele, transformaram-se em literatura e deram o prêmio Nobel para eles. Sabe o que ele diz, professor Luciano? Eu não tenho que ver esse com isso. E acompanhado do prêmio, gente, eu tenho que dar um milhão de dólares. Eu não quero mais. E aí eu vejo um monte de cliente recebendo o prêmio. Ou em busca de prêmio. Cidadão, como é que era? Cidadão ferrazense. O pastor Edson foi lá premiado. Cidadão ferrazense. É legal, né? Imagina Paulo, quando ele sai do cárcere, agora Paulo, você falou aqui, então você vai receber o prêmio. Como que era o prêmio da cidade, era o metáforo? Eu esqueci. Você vai receber o prêmio aqui de cidadão? É féssimo. Porque você plegou e o templo que de Roma foi quebrado. Tem alguma coisa errada, Paulo? Tem alguma coisa estranha, né? Mas enfim, né? Amor, meus irmãos, é pregaria do exercício pela malha em troca. É se doar. E se doar. Se doar. Amor não é barganha, não é troca, não é fazer um favor esperando que seja reconhecido lá na frente. Amor é se doar. E Deus humaniza-se em Cristo se doando para nós. Isso é eterna paciência. Isso é eterna paciência. Não podemos colocar os atributos de Deus no ponto novo. Ah, Deus é soberano, faz o que quer. Sim, ele faz o que quer desde que aquilo que ele queira fazer não vira um outro atributo. Por exemplo, Deus é justo. Acabei de dizer, no exemplo aqui do profeta que anuncia a morte do rei, não dá cinco minutos, vai lá e acrescenta mais quinze anos. Pô, Deus é justo, mas Deus é amoroso. Extremamente paciente com o Edson. O que é? Insiste em errar. Vocês não fazem ideia do que eu erro. E eu não quero. Paulo fala, eu esburro a mim mesmo. Lógico que ele está falando de fato de eu errar. Porque eu erro tanto tudo. Precisamos nos aceitar como humanos. E consolação e amor implica em humanização. Humanizar-se. O verbo Deus humaniza-se, certo? Jesus humanizado, Deus conosco. Deus conosco. O famoso é para o elo. E eu mostro que em algum momento, quando João Isaías fala aqui, se manifestou o braço do Senhor, é óbvio que esse braço não somos nós. Esse braço do Senhor é Cristo no Novo Testamento. Mas, de alguma forma, esses meninos do Senhor, esses garotos aqui, jovenzinhos, quando eles estiverem lá fora do Senhor do Evangelho, eles são extensão desse braço do Senhor. E você e eu, quando não agredimos em quem, nem a esposa, não é que é uma burra, é que é um filho. Não é? Nós somos extensão desse braço do Senhor. Entender isso, meus irmãos, entender isso é... Esse exemplo é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil continuar sendo o que nós. Porque o tempo todo nós vamos ser confrontados. E não é confrontado pelo outro. Não é o irmão do Cielo que me perturba. Sou eu que me deixo perturbar por ele. É isso. Quando eu olho no espelho de manhã, o que eu vejo? Eu vejo aquilo, aquela máscara social, não é? E vou sair, ou eu vejo, olho para dentro de mim. E tem que olhar para dentro de mim. Eu estou pronto a sair, a ficar lá fora. É isso que eu estou pronto. Pronto, vou falar com Deus, eu sou um zinco. O Zé Manda Montanha é fantástico, não é? Quando vamos olhar, como é que a gente ora? Lá no quarto, escondido, em secreto. Por que em secreto? Porque ali, ninguém vai ouvir o que eu vou falar para Deus. São Deus. A gente vai ver na multidão, porque ali na multidão, né? Ali todo mundo está vendo, olha lá, o professor Dés, diz, viu, viu, viu? Estou a louca da missa, está tudo bacana. Mas e lá no quarto? Quem sempre querendo? Eu provar com os meus alunos aí, meus alunos, tentando fazer com que essa juventude de hoje não consiga. Essa coisa aqui, essa coisa aqui, tem alienado, tem alienado do engenheiro. Se vocês soubessem como isso prejudica a criança pequena, não daria, só daria depois do 17, 18. Isso aqui prejudica a criança pequena. Mas enfim, isso é um outro dia. E aí eu tenho que trabalhar com eles, eu coloquei assim na produção de texto, o pastor. Quem eu seria se não fosse quem sou hoje? Aí você fala, nossa, deve ter saído coisas maravilhosas no ano. Um falou que queria ser o Neymar. Outro falou que queria ser o CR7, não faço ideia do que seja esse. O Cristiano Ronaldo. Era o Cristiano Ronaldo. Queria ter mansões. Percebe como é fácil, não no ano, 15 anos de idade. Porque isso aqui, tanta gente, muita estrelinha. E anula, anula, o que eu trabalho aqui no longo frontal, ele anula a área do conhecimento, a área da linguagem. A gente vive vivendo estrelinha, as crianças pequenas. Tudo é risada, tudo tem que ser alegre. E a vida não é essa. A vida não é essa. Quando lemos Isaías 53, a gente adora. Nossa, que coisa linda. Talvez seja um dos textos mais queridos no Antigo Testamento. Mas leiam 52, a partir do verso 12. Que é a primeira parte de Isaías 53. Começa a falar do certo sofredor. E esse certo sofredor, a gente sabe que é Jesus. E ele descreve, ele usa duas palavras, é pra cá, muito interessante. Que fala sobre homem. Primeiro ele fala Ixi, e depois ele usa Adão. Ixi é macho, homem, homem, o sétimo masculino. E Adão é o equivalente à humanidade. E o versículo 14, ele fala assim, que ele foi reduzido. Ele foi desfigurado. E não tinha nenhum homem que se parecesse com ele. E nenhum filho de homem que se parecesse com ele. É assim que Jesus foi reduzido. A desumanidade. Ser crente, aí vem a parte do Edson Chá. Ser crente, isso aqui, quando ele fala, consolação em amor, exortação em Cristo, comunhão no Espírito, profundo afeto de sentimento e compaixão, significa estar pronto para não ser aceito lá fora. Porque quem está lá fora é a favor da desumanização do outro. Por isso a gente tinha ouvido o tempo desse homem falando que era a favor da tortura. Quando você ouviu isso, eu confesso que ele me dá um carro frio. Jesus foi desfigurado. Foi desumanizado. Mas desumanizar Deus, assim, espantar Jesus, etc, 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 É o equivalente a tentar desfigurar Deus. Porque o homem é feito a imagem semelhante de quem? De quem? O frato é Deus. Só que o capítulo 5, o capítulo 5? O capítulo 5 de Gênesis diz o seguinte, que Adão foi feito a imagem semelhante de Deus, só que depois Adão gerou o homem segundo a sua imagem. E essa imagem é a imagem desumanizada, que só volta a ser humanizada com o advento de Jesus. Então, quando eu me converso, o Espírito vem sobre mim, quando ele me intervina, Então, quando qualquer um de nós se converte, o Espírito vem sobre nós. Ele não nos espiritualiza de imediato. Ele nos humaniza. E no processo de humanização, quando eu, enquanto exorbação em Cristo, consolação em amor, comunhão no Espírito, profundo afeto e sentimento de compaixão, eu vou me santificando, me tornando santo diante de Deus. Mas a primeira coisa que acontece é a humanização, passou a você. Eu sou a gente. Isso é o que eu acho. Gente. Vamos lá. Então, verso 2. Tudo isso existe no verso 1. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos em alma e mente. Isso é isso aqui? Isso aqui é a igreja do Pará. Isso aqui não acontecia em nenhum lugar, nem nessa igreja de Filipe. Isso só acontecia na igreja lá de Jerusalém. Só lá. Uma era a alma da multidão, certo? Dois, tritur, dois, como é assim, dois, 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 uma era a alma da multidão. Tinha tudo em comum, só lá, assim. E não por muito tempo, não por pouco tempo também. Mas, isso, esse sentimento, é o sentimento puro da igreja, que era chamada igreja de mentira. E Paulo estava falando para essa igreja de Filipe. Compreendem a minha alegria, dentro do mesmo modo de pensar. Isso é difícil, sabe por quê? Porque não temos controle em nossos pensamentos. Nós ouvimos, eu estou ali ouvindo, minha esposa está comendo o senhor de casa. E ele estava, pensa e pensa, ele estava falando, a gente não consegue ter controle sobre o nosso pensamento. 70% do senhor falou, a gente esqueceu. em cinco minutos. Porque a gente acha que é racional, mas nós não somos. Nós somos emoção pura. Emoção pura o tempo todo. Por isso, precisamos da performance. Por isso, buscamos essa ação performática. Porque as pessoas não gostam. Por isso, as redes sociais, que é o cantinho de Adão, não sei se eu disse isso aqui, eu brinquei outro dia com um lugar falando que quando Adão se esconde, é que ele não tinha celular, não tinha WhatsApp, essas coisas. o nosso cantinho de Adão. É o nosso cantinho de Adão. E todo mundo é feliz. Todo mundo dá risada. Não tem pobre. Todo mundo é rico. Todo mundo é festa. Ninguém é triste. No cantinho de Adão. Na hora da selfie. Mas depois, quando eu estou sozinho, eu falo, o que eu fiz? Quanto eu estou devendo. Estou desempregado. Minha mulher foi embora. Atendendo uma pessoa que eu gosto muito essa semana, me ligou e falou assim, eu estou precisando de um cantinho para morar. Arrumam para mim. O primeiro casamento afundou. Aí teve vários outros. Qualquer coisa que não é da casamento. Hoje, com uns 48 anos, não tenho que morar. Daqui a dois meses, estarei desempregado. Gente, a vida real, a vida real não é fácil. Nem para a crente. Imagina o que é bom para a crente. Nem para a crente. Se for verdade, tudo o que a gente vê aí, esse monte de guerra que está acontecendo, é possível. É possível. É possível. Eu estava lendo outro dia um artigo, eu parei de ideia que, o cidadão diz que a terceira guerra mundial está aí com a sua luz. E há quem diga que já começou. Porque tem um monte de guerra aconteceram ao mesmo tempo. Alguns eram mais famosos, outros que estão aí. Não a volta de Cristo, a volta de Cristo vai durar um pouco, infelizmente. Queria que, por exemplo, voltasse hoje, voltasse agora. Mas não é assim que funciona. Então, nós precisamos nos humanizar, orar com mais convicção. Mas, pastor, se Jesus não vai voltar agora, o que adianta? O que adianta é que eu preciso ser crente. Eu preciso, eu, eu, cada um de vocês, eu não sei, porque cada um de nós tem as nossas prioridades. Eu preciso ser crente. Muito crente. Porque os dias são maus. E cada dia, mais mal ainda. Gente boa se perdendo. Em nome da performance. Conversava agora há pouco, a solução, citamos dois, três nomes de figuras importantíssimas no meio do agérico, que se perdendo. Continua o agérico. Tem cara de crente, roupa de crente, bíblia de crente, fala que tem crente, mas não é crente. Tem muita gente assim. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou idade, mas por humildade. Cada um, considerando os outros, superiores a si mesmo. Ah, fala. Ah, fala. Então o que tem brincadeira essa? Quer dizer que o outro, considerando o outro, superior a mim. É. É o mandamento. Eu estava me quero chatear de mim. É um mandamento. Aqui, mas eu preciso pensar isso. Vocês já devem ter ouvido. Ele fala assim, ó, o seu direito acaba quando começa o meu. Não é assim que a gente fala? Para o crente é diferente. O seu direito começa quando termina o meu. É o que ele está dizendo. O crente deve ou deveria pensar primeiro no outro. Ser mão da montanha na veia. Ser mão da montanha em doses cavalares. Eu fiz uma cirurgia uma vez e funcionou um ponto. Aí eu fui. Eu fui. Eu estou pronto. Socorro. Uma enfeiteira desse tamanho. Esqueci. Ela olhou para cima, deu risada com a agulha da mão. Falei, você está feliz, né? Está fome grande. Chora. Falei, não, não choro não. Vai dar uma desinjeção. Estão me vendo? É, graças. Uma agulha que tinha um cinto, né? Não é por nada, não. Verso 4. Não terem em vista somente os próprios interesses, mas também os dos outros. Mas também os dos outros. Eu fui convidado hoje para ir para a praia. de manhã. Vamos à praia. Ele está gravos. Mas aí ele veio com o nosso cinto de manhã e ele tinha confirmado o compromisso com vocês. Não com o pastor do Senhor, mas com vocês. Ele falou, você não vai gastar um cinto, nem com mais. Estou me enxerando. Estou me enxerando. Porque lá o que diz? Mas assim, percebe o que é a qualidade das nossas vidas? O que é a qualidade das nossas vidas, né? E para a gente terminar, mais cinco minutinhos, com esse texto maravilhoso que se encontra a partir do verso 5, que é a ideia de esvaziar-se. esvaziar-se, né? Tenham em vós, ou tenham entre vocês, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Esse maricadão olhava para a árvore e tinha um cidadão mais especialista em fake news. Porque a fake news, ela passa, ela parte, ela parte de um princípio verdadeiro. E Satanás é o rei da fake news. Ele fala, não foi assim que Deus disse? Na espírita, capítulo 3 de Gênesis. E Eva falou, rapaz, não foi escrito esse ano, mas foi quase isso. E ela olha, mas não é só ela, tá? Você tem que entender que a Bíblia é um livro escrito por homens, e os homens que escreveram eram machistas. E por serem machistas, coloca a Eva como se a como parece, que ela está ali sozinha. Mas ela não está ali sozinha. Ela está com seu marido. tem muito provavelmente alguns de seus filhos, antes de cair em Abel, e olha e fala, mas não é que essa árvore é boa de comer, boa de naiquedimento. E se comer, vai parecer com Deus, mas, opa, vou deixar de ser gente, vou deixar de ser limitado, isso é traíso de nós. como é que a gente ouve aí? Declave, determine, olha o serpão e fala, ria! Desculpa se vocês fazem isso aqui, me perdoem, não é nenhuma crítica, é só uma observação. Doze dias de oração para doze meses de bênção. Está dando certo. É um bom negócio. É um bom negócio. É um bom negócio. E aí, enfim, e não dá certo, porque são doze meses, a gente não tem controle. Não tem controle. Tem um livro, entre vocês, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Aí, vamos lá, pastor Deves, então me explica aí, como é que ele atravessou a porta? Como é que ele andou em cima da água? Milagre. Jesus foi o primeiro homem a usar os dons espirituais. Busque os dons espirituais. São só nove. Assim como são só dez as praças romantiais. Não são onze. Olha que beleza, mas é, dá para aprender fácil, são só dez. E os dons espirituais? São só nove. Quem tem um, tem três, pelo menos. Então, escolha um. Se você já não identificou qual que você tem, escolha um e busque. Mas tem um que quase vem em busca, que é o que é o discernimento. Esse dá muito trabalho. Muito trabalho. Porque esse, você precisa ter leitura, porque o dons de discernimento, ou a maioria deles, é o dom da pregação, é o dom da ciência, da interpretação, também você precisa ter uma bagagem de leitura. E o dom de discernimento, também. Por quê? Porque não passa o saber conhecer o tempo. O homem simples, o homem humilde, minha mãe, por exemplo, está viva ainda, morei, eu tive uma infância boa, morei naquele lugar de São Paulo, e eu aprendi, e depois eu vi o texto do Bíblio, Jesus falando assim, sobre o discernimento humano. Vocês olham para o tempo e ele sabe quando vai chamar. Discernimento humano. Vocês olham para a lavoura e sabem quando está bom para colher. Discernimento humano. Mas o discernimento espiritual? Olha, o filho do homem está aqui, vocês não percebem. Então, nós precisamos do discernimento humano, racional, mas também do discernimento espiritual. e esse, eu preciso ler a Bíblia várias vezes e não basta, porque eu preciso ser humilde. Não basta, eu preciso me esvaziar como Cristo me esvaziou-se. Vou andar para esvaziar na água? Não sei. É possível. Vou atravessar a parede? Não sei. É possível. Vou multiplicar mais? Não sei. É possível. Mas não é isso que eu busco. O que eu busco é não errar. O que eu busco é manter-me salvo. Mas, pastor, como uma aluna minha disse, ela está me chamando de aula até hoje, ela falou assim, mas ser crente e não ter nenhum lucro com isso, foi louco. Como assim, louco? Que louco. Ser salvo não basta? Ela, como assim, ser salvo? Entendeu o que é ser salvo? ser salvo, irmãos? É você passar no meio do vale da sombra da morte sabendo que pode morrer. Mas, ela acendeia fornalha, ela acendeia quanto grau tinha, não tem que saber. Vamos pensar que para derreter vidro é milhinha de grau aproximadamente. Vamos pensar que fosse milhinha de grau mais sete vezes. Para derreter estima 600 graus. Mas, como é lá, 600? Sete vezes mais. E os leitos falam assim, olha, rei, a gente vai entrar assim mesmo. Se Deus quiser nos livrar, amém. Se eu não quiser, a gente está pronto. Pronto, porque para quê? Porque estamos salvos. mas para isso eu preciso me esvaziar, deixar a verdade de lado, ser humilde, muito humilde, reconhecer no outro que o outro é o humano. Quando falam pensar no outro primeiro, é reconhecer no outro o humano, sempre humano. Eu desço, eu chego tarde, eu trabalho muito longe e eu passo todo dia no meu lugar. Eu sou um homem de rotina, não é sem razão que eu sou casado há 32 anos. Adoro rotina. Não é? Quem não gosta de rotina, não case. Hein? Sou 32 anos de casal, mas estava resistindo. Adoro, minha mulher. Se não fosse ela, estava se ok, entendeu? eu sou um homem, eu sou um homem na rua, viu o senhor falando em sua situação de rua, sempre que eu vejo aquele homem, o mal cheio do que desava, 3 metros de santa, a gente está sentindo. Eu lembro de Isaías 52, 14, de Cristo, o servo sofredor, torturado, desfigurado, desumanizado, e não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho para onde levar. Quando eu posso, eu já digo para mim, o senhor paga um anjo, eu pago até dois, eu venho a montar ali, eu pago um anjo, eu dou o anjo. É o menino que se pode fazer. Porque eu me vejo nele. Como assim? É. Eu vejo o Cristo dele. Lembra quando Jesus falou assim? Eu estive doente e não me visitaste. Estive preso. Então, eu acho que não. Eu espero que sim. Porque Jesus veio a nossa existência. Ficou parecido com o Edson. Ficou parecido com cada um de vocês. Ele entra na sinagoga, abre o rolo de Isaías e fala hoje se cumprem essas escrituras. vocês lembram o que aconteceu? Não foi aceito. Não foi aceito. Ser cristão não significa elevação social. Muito pelo contrário. Ser cristão significa ser rejeitado pelos homens. Foi citado pelo pastor Eleoncio Romanos 12. Texto fundamental para a gente entender. Quando ele fala assim, não vos conformeis com esse século, não se adegue, não faça parte disso, e é o andamento. Então, vamos lá. Só para terminar. Existindo em forma de Deus, não considerando-se igual a Deus, algo que deveria ser rejeitado a qualquer curso. Pelo contrário, se esvaziou assumindo forma de século, tornando-se semelhante a seres humanos. A palavra aí é homens, né? Anclocos e quegros, homens, seres humanos, e reconheciam em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se objetivamente até a morte e morte de cruz. Agora, olha o segredo aqui com as cordeões para a gente para imitar isso. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira. Quer ser exaltado? Quer ir morar no céu? Quer morar na Nova Jerusalém? Sim, fica escrito no verso 5 e 6. Deus esvazie-se, comporte-se como Cristo e Deus vai nos exaltar. Vai nos exaltar. Quando Pedro escreve assim, o milagre sobrepotente mão de Deus, eu demorei para entender isso. Quando alguém falava assim, Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão, vai pesar a mão. Na verdade, nós já estamos debaixo da mão de Deus e a mão de Deus não é pesada, a mão de Deus é leve. Jesus não fala que o meu fardo é leve, o meu jogo é suave. Então, nós já estamos, a mão de Deus está sobre a cabeça do Edson, enquanto o Edson for crente. Quando o Edson peca, mas aí não é um pecado bobo, pegado em voluntário. Quando eu peco voluntariamente, eu saio, não é Deus quem te irá, sou eu quem saio. aí todo o peso que estava sobre a mão de Deus recai sobre o Edson. É isso que significa pesar a mão. Então, quando o Davi é, quando o profeta fala, vocês escolhem agora, quer cair na mão de Deus ou cair na mão dos homens? O que ele falou? Vocês lembram? Quero cair na mão de Deus. Então, o mão de Deus é boa. Se o bom, ele estiver lindo. Amém? Olhem para o meu irmão Edson. Qualquer dúvida, depois, qualquer chuteação, reclame como se é na responsabilidade dele. Tá bom? Olhem para o meu irmão Edson, pela idade da minha família. Minha esposa tem um problema crônico no quadril, porque eu estava com a cidade aqui. Eu tenho dois, com 24 horas por dia. Ela já fez, eu me dando quatro refeitações. E aí, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, então olhem por nós, olhem para a nossa família, olhem para a nossa família,